Fala, galera! Beleza? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos. Já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nessa videoaula, a gente vai entender com um exemplo bem simplesinho, bem didático e até bem engraçadinho o que é essa tal armadilha do Sankikos, a falácia do Sankikos, dos custos irrecuperáveis, que nada mais é que um viés comportamental de decisão que a gente tem, que consiste no fato da gente não descontinuar atividades que não são nada recompensadoras, que não agregam em nada na nossa vida, na nossa empresa, pelo fato da gente já ter investido bastante tempo e dinheiro e recursos em geral nesse tipo de atividade, nesse tipo de produto, nesse tipo de decisão. A gente vai ver por que a gente não deveria fazer isso e quais as consequências da gente fazer isso. Uma ótima aula, vamos lá? E aqui vamos comentar da armadilha do Sankikos, da falácia do Sankikos ou da falácia armadilha dos custos e gastos irrecuperáveis. E o que é a falácia armadilha do Sankikos? É a recusa em abandonar alguma coisa que não tem nenhuma recompensa, zero recompensador, porque você já investiu bastante naquilo. Então olha só, duas tirinhas para ficar bem claro esse conceito, para a gente extrapolar para a nossa vida corporativa. Então um exemplo do cinema aí, temos a mocinha e o mocinho foram ver um filme. Então a mocinha fala, Let's get out of here, this is the worst movie I've ever seen. Em português, porque eu sou toglodita, opa, desculpa, poliglota. Vamos sair daqui, vai. Esse é o pior filme que eu já vi na vida, pelo amor de Deus. E o rapaz responde, o companheiro dela, provavelmente o companheiro responde, I think I'd rather stick it out. These tickets cost me an arm and a leg. Então traduzindo, eu acho que eu deveria ficar, acho que a gente deveria ficar aqui, hein. Esses ingressos, essas entradas me custaram um rim. A expressão, me custaram um rim, em inglês é, me custaram um braço e uma perna. Cost me an arm and a leg. Então olha só, poxa, se eles tem coisa melhor para fazer na vida, por que ficar vendo esse filme horrível? Vai fazer outra coisa na vida, poxa. O ingresso já foi, ele não vai recuperar. Você vai insistir em ficar vendo esse filme aí horrível, porque você já pagou caríssimo nesses ingressos? Se você tem coisa melhor para fazer na vida, que você faça. Não insista em continuar algo que não te traz retorno, que não te traz resultado, que destrói valor porque você já investiu nisso. Esse investimento você não poderá recuperá-lo, não há nada que você possa fazer. E nas empresas isso também ocorre. Como comentamos, os tomadores decisores, em muitos casos, eles podem ser relutantes em descontinuar um produto, em descontinuar um serviço, em descontinuar uma linha de produção, em descontinuar uma linha de produto, porque eles já investiram bastante suor, dinheiro, esforço naquilo. Compraram máquinas, equipamentos, fizeram estoque, investiram em P&D, investiram em marketing. Então eles podem ficar presos nessa armadilha, presos ao sunk cost. Puts, eu já investi tanto nisso, cara, eu vou até o fim, eu não vou largar isso agora. Eu já investi tanto esforço. Cara, mas se não está trazendo retorno, se você sabe que o produto é ruim, se você sabe que aquilo vai continuar sendo ruim, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa da vida. Não insista se você já sabe que aquilo não vai trazer retorno. Você pode ter melhor retorno em outras oportunidades. Então que o faça, não fique preso nos investimentos, nos gastos irrecuperáveis, nos sunk costs. Olha outra tirinha bacaninha aqui. Então temos um cachorrinho procurando o seu osso, que ele escondeu em algum lugar. Então ele começa a cavar. I think I left my bone over here. Eu acho que eu deixei meu osso por aqui. E aí o amiguinho chega, fica impressionado com a habilidade de cavar do cãozinho, do caramelo aí. E o cãozinho cava, 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 já está ficando bem fundo. E o amiguinho dele espertinho fala. I don't think your bone is down there. Em português, eu não acho que seu osso está aí embaixo. E aí o caramelo, cachorrinho cavador, responde. But I'm so deep already. Can't stop now. O que ele falou em português? Puxa vida, mas eu já estou tão fundo agora. Eu não vou parar nesse momento. Eu não vou parar agora. E aí, depois de um tempinho, o nosso querido caramelinho aqui já está quase achando petróleo. Chegando no Japão aqui, olha o ossinho dele. Então é a mesma analogia, pessoal. Tanto na vida corporativa, quanto na nossa vida pessoal. A gente não deve insistir em algo que não traz recompensa, que não traz retorno, que não tem nenhum benefício, pelo fato da gente já ter investido naquilo. Cuidado com a armadilha do sunk cost. E aqui, o pensamento clássico do mundo corporativo, que a gente também tem na nossa vida. Why change now? We've already wasted so much money. Então, por que mudar agora? Nós já gastamos tanto dinheiro? Claro, mude, cara. Se aquilo lá está ruim, se não vai trazer retorno ao resultado, vai fazer coisa melhor na vida. Então, siga sempre o conselho da vovó. Águas passadas não movem moinhos. Quando a gente está fazendo um projeto, não considere o sunk cost. Os custos, os gastos irrecuperáveis. Os custos e gastos afundados. E já foram. Já estão lá no fundo do mar. Como diz o poeta, o que já foi, já foi. Olhe para o futuro. Vislumbre o futuro. Insista se aquilo vai te trazer retorno para o futuro positivo. Resultado positivo no futuro. Caso contrário, não insista. Águas passadas não movem moinhos. Lembra do conselho da veinha. Lembra do conselho da vovó. Sempre que você for tomar uma decisão de investimento, sempre, sempre, sempre pense nos custos e benefícios futuros dessa decisão. Sempre pondere a relação custo-benefício futuro de qualquer decisão de investimento para tomar a melhor decisão. E aí, para ver se a gente já está craque nesse conceito, vamos trabalhar nessa matrizinha aqui. No nosso eixo horizontal, colocamos o resultado esperado de uma determinada ação. E no eixo vertical, colocamos o esforço. Então, o resultado esperado aqui pode ser bom, pode ser ruim. E esforço, fazer mais, ou seja, nos empenharmos mais na tarefa ou nos empenharmos menos na tarefa. Então, o que você deve fazer se o resultado esperado é bom? Poxa, continua, né? Óbvio. Continua a fazer aquilo. Se esforce mais. Foque naquilo. Faça o que você espera que te traga um resultado positivo. Que te traga um resultado bom. Agora, o que te traz um resultado ruim, você já sabe que vai trazer um resultado ruim em futuro. O que você deveria fazer? Fazer menos, né? Parar. Para que você vai insistir em algo que você sabe que não vai trazer retorno? Que vai trazer resultado negativo? Para, poxa. Qual que é a falácia? Qual que é a armadilha do Sanky Kost? A armadilha do Sanky Kost está aqui, ó. Nesse quadrante. É quando você sabe que você vai ter um resultado ruim. O resultado esperado é ruim. E pelo fato de você já ter investido bastante para ter chego até aquele ponto, você faz mais. Mas você irracionalmente continua a fazer aquilo. Você emprega ainda mais esforço numa atividade que você sabe que não vai te trazer resultado positivo algum. É porque você é burro? É porque você é ignorante? É porque você é mal formado? É porque você não tem formação? Não. É porque você é ser humano. É algo comportamental. É algo irracional, porém previsível. É algo natural do ser humano. Não fique triste se você já fez isso na vida. Normal. É porque a gente é ser humano. E outro ponto negativo, uma atitude errada, né? É quando você espera que o resultado seja bom e não foca naquilo. Faz pouco daquilo. Você acaba desistindo cedo demais. Largando alguma coisa que realmente você acha que vai te trazer bom resultado, mas você não foca naquilo. A armadilha do Sanky Kost está aqui. Pelo fato de você ter investido demais em alguma coisa para ter chegado até um determinado ponto. Ou seja, esse investimento é um Sanky Kost. É algo irrecuperável. Irrecuperável já foi. Já foi, já foi, já foi. Como diz o poeta, você acaba se esforçando mais ainda, sabendo que aquilo não vai te trazer bom resultado. Só se esforce, foque, se esforce naquilo que vai trazer bom resultado futuro e esperado. É isso aí, galera. Espero que vocês estejam mais espertos sobre o que é essa falácia do Sanky Kost. Essa armadilha do Sanky Kost, dos custos irrecuperáveis. Que é um viés comportamental que a gente tem naturalmente. Que consiste no fato da gente não parar, não descontinuar. E até empregar mais esforços em atividades que são zero recompensadoras, que não agregam valor pelo fato da gente já ter investido bastante recursos financeiros e de tempo naquilo lá. E quais as consequências daquilo? Se você curtiu o vídeo, já deixe seu like aí, ative o sininho para receber nossas notificações, siga o nosso canal e até em breve. Tchau, tchau!